Salve rapaziada, mais um vídeo começando, mano. Se você não tá inscrito aí no canal, mano, se inscreve. Tô passando vídeo dia sim, dia não, beleza? E quem poder tá compartilhando com algum amigo seu aí, pedindo pra ele se inscrever também, ajuda bastante, é nóis. O meu canal secundário vai tá na descrição, beleza? Agora eu fico com o vídeo. Nossa! Paraná, 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 paraná. Bye. Pode ser que eu ia ter. Mas eu tô aqui. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa pra você. Cavalo! Oi, mo. Gostosa. Nada, foi nada, se jogou, se jogou. Boca! Caiu de cara! Tem uma televisão? Esse é o tal do mula. Cê é louco, cachoeira! Cê é louco. É louco. O que ela significa pra mim? Cê é o morango aqui no... Não, 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 não. Cara! 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 Nossa! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Aleikum assalam Salaam aleikum Oh Mal Mal Get up! Ah, não iria... Oh shit, meu, meu. Que burro, dá zero pra ele. Olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... Taco, patati, patatá, inflado no teu c... Ou é a f... Cabo. Tchau, tchau, tchau.